Pessoal, tudo beleza com vocês? Quero resolver agora a questão 161 aplicada aqui no Enem 2018 Prova Azul de Matemática É uma questão que eu julgo difícil porque exigia muita interpretação Você precisava esquematizar tudo direitinho e depois que você esquematizasse você teria que fazer bastante contas Então se ela te ajudar deixa aquela curtida, se inscreva no canal deixa comentário que é muito importante, tudo bem? Vamos para a questão Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro da distância desse mesmo bombeiro até o foco B Se tem aqui um foco A e um foco B eu devo posicionar cada bombeiro de modo que o foco de incêndio que está mais frio o bombeiro esteja mais próximo é aquele foco que está mais quente e o bombeiro está o dobro da distância que ele deve estar do outro Então se um bombeiro está a 10 metros por exemplo, do foco B ele deve estar a 20 metros do foco A porque deve ser o dobro Vamos para o comando da questão? Olha, nessas condições qual é a maior distância qual é a maior distância em metros que dois bombeiros poderiam estar entre eles? Então eu quero saber qual é a maior distância entre os bombeiros de modo que aquela relação se mantenha a distância de cada bombeiro até o foco A é o dobro desse mesmo bombeiro até o foco B Então olha, essa questão aqui tem alguns caminhos para resolver ela eu acho que assim a maneira mais plausível do aluno pensar era usando geometria analítica fazendo aqui um sistema de eixos coordenados então vamos posicionar aqui estrategicamente o primeiro foco na origem porque eu sei que é 0, 0 estrategicamente também eu vou posicionar o foco B sobre o eixo X aqui é o eixo X aqui é o eixo Y você sabe disso, né? no ponto B e a gente sabe que isso aqui como eles estão a distância de 30 metros um do outro esses focos não é os bombeiros são os focos os focos estão a distância de 30 metros então esse aqui é o ponto 30 e as coordenadas desse ponto é 30, 0 certo? aí agora, gente eu devo posicionar um bombeiro eu devo posicionar um bombeiro de modo que a distância desse bombeiro até o ponto A seja o dobro da distância desse mesmo bombeiro até o ponto B então digamos que eu posicione esse bombeiro aqui nesse ponto que eu vou chamar de P então olha essa distância aqui que vai do ponto A até o ponto P ela deve ser o dobro dessa distância que vai do ponto P até o ponto B então essa distância aqui se essa distância for D essa distância aqui deve ser 2D tudo bem? e esse ponto P aqui como eu não sei as coordenadas dele então eu vou colocar aqui coordenadas genéricas XY tudo bem? aí agora, gente usando a fórmula de distância de dois pontos olha a distância do ponto A até o ponto P ela é o dobro da distância do ponto P até o ponto B então eu posso usar essa equação aqui e é importante você perceber uma outra coisa mas Cláudio se eu pegasse um ponto aqui embaixo olha essa distância do ponto B até o ponto P P' por exemplo não seria a mesma também não por exemplo quando poderia pegar um ponto aqui poderia também era uma possibilidade ou seja na verdade isso não vai ser um único ponto vai ser um conjunto de pontos que vai determinar um lugar geométrico esse lugar geométrico pode ser um um elipse pode ser uma parábola pode ser uma uma reta pode ser uma circunferência não sei a gente vai ter que estudar a equação para descobrir o que é então olha dando continuidade aqui e usando a fórmula de distância de dois pontos olha como é que eu faço para calcular a distância do ponto A a distância do ponto A até o ponto P então a distância do ponto A até o ponto P eu vou fazer aqui a variação do X quem é X de P? é X X menos 0 então fica X menos 0 ao quadrado a fórmula de distância de dois pontos vou deixar aqui no card uma videoaula sobre distância de dois pontos que tem aqui no meu canal agora vou fazer o Y a variação de Y fica Y de P que é o próprio Y tudo bem? menos o Y de A que é 0 tudo isso daqui ao quadrado isso daqui que eu fiz esse primeiro membro é a distância do ponto P até o ponto A isso na verdade pessoal é duas vezes a distância do ponto P até o ponto B ou seja essa distância de P até B é a metade ou seja a distância de A a P é o dobro então eu coloco duas vezes ou seja eu preciso multiplicar essa distância de P até B por 2 para conseguir obter a distância de A até P por isso que eu estou colocando aqui multiplicação por 2 que é esse mesmo 2 aqui tudo bem? mantendo a mesma fórmula vai ser quanto? X menos 30 ao quadrado mais Y menos 0 ao quadrado Y menos 0 também ao quadrado o que eu vou fazer agora pessoal? vou elevar tudo ao quadrado para me livrar dessa raiz quadrada então vou elevar ao quadrado aqui e aqui quando eu faço isso olha nesse primeiro membro eu simplesmente corto raiz com potência 2 então X menos 0 fica X então fica X ao quadrado então fica X ao quadrado mais e aqui Y menos 0 dá Y portanto Y ao quadrado igual aí agora aqui eu posso cortar raiz com potência tudo bem aí sobrou quanto aqui? sobrou X menos 30 ao quadrado mais Y menos 0 é Y Y ao quadrado tudo bem pessoal? só que nesse lado notem que tem um 2 olha está vendo que tem um 2 aí? então esse 2 também elevado ao quadrado 2 ao quadrado 4 no caso aqui eu vou botar um coxete porque esse 4 está multiplicando toda essa raiz então tudo que saiu debaixo da raiz vai ficar também multiplicado por 4 vou resolver esse produto notável aqui para depois multiplicar por 4 então vai ficar assim olha X ao quadrado mais Y ao quadrado igual aí vai ficar 4 que multiplica quadrado do primeiro lembrando lá de produto notável menos porque aqui é um menos 2 vezes X 2X vezes 30 dá 60X mais o quadrado do segundo 30 ao quadrado aí você faz 3 ao quadrado 9 aumenta 2 zeros portanto dá 900 mais Y ao quadrado está aqui o nosso segundo lado vai ficar X ao quadrado mais Y ao quadrado igual agora vamos multiplicar esses 4 aqui ele vai entrar em todo mundo vai multiplicar esses 4 termos então vai ficar assim 4 vezes X ao quadrado dá 4X ao quadrado 4 vezes 60 dá 240 X 4 vezes 900 4 vezes 9 36 0 0 dá 3600 mais 4 vezes Y ao quadrado dá 4Y ao quadrado aí olha está se desenhando está se desenhando uma equação de uma circunferência aí é importante que você saiba como que é a equação da circunferência como é a equação da elipse da reta da hipérbole da parábola para que você conseguir se identificar mas repita essa é uma questão difícil que deve ser deixada para o final da prova olha nota que tem X ao quadrado aqui e tem X ao quadrado aqui também então eu posso juntar esses termos vai ficar assim 4X ao quadrado menos X ao quadrado menos 240X mais 4Y ao quadrado eu posso levar esse Y ao quadrado para lá negativo tudo bem mais 3600 no caso e desse lado aqui ficou apenas 0 eu posso colocar 0 no primeiro membro ou no segundo membro não tem problema nenhum se eu quisesse aqui colocar assim igual a 0 nesse segundo membro também não tem problema tá gente vamos resolver isso aqui olha 4X ao quadrado menos X ao quadrado dá 3X ao quadrado menos 240X né mais 4Y ao quadrado menos Y ao quadrado dá 3Y ao quadrado tudo bem é mais 3600 igual a 0 igual a 0 pessoal eu posso agora porque agora eu quero usar o método de completar quadrado porque tudo indica que isso é uma equação de uma circunferência então eu preciso colocar essa equação nesse formato aqui X menos X0 ao quadrado mais Y menos Y0 ao quadrado igual a 3600 bom gente então eu preciso colocar a equação nesse formato aqui vai ficar X menos um número ao quadrado mais Y menos um número ao quadrado tudo isso igual a um valor ao quadrado certo então nesse segundo membro tem que ficar um valor positivo porque está ao quadrado então se eu conseguir colocar a equação nesse formato aqui é uma equação da circunferência vou deixar aqui na descrição vídeo aulas que eu tenho para você identificar se é uma equação de uma circunferência ou não e como é que você faz para colocar na forma reduzida encontrar o centro e encontrar o raio então eu preciso colocar gente neste formato aqui eu vou dividir toda essa equação por 3 porque aí fica mais fácil de eu fazer ou completar a quadrada que é o método que eu estou usando aqui certo tudo aqui dividido por 3 porque saca só é 3 para 3 dá apenas X ao quadrado aqui né porque corta 3 com 3 menos 240 para 3 dá 80 então 80X mais 3 para 3 dá 1 então fica apenas Y ao quadrado né e 360 3.600 para 3 dá 1.200 igual a 0 eu quero que você perceba o seguinte eu posso simplesmente deixa eu aumentar aqui um pouco desse espaço olha só o que eu posso fazer eu posso simplesmente pegar essa parte aqui e acrescentar 1.600 por que eu estou acrescentando 1.600 gente estrategicamente porque eu quero na verdade transformar essa equação da seguinte maneira eu quero colocar X menos 40 ao quadrado olha só o quadrado do primeiro está aqui duas vezes o primeiro vezes o segundo está aqui e o quadrado do segundo está aqui então se eu acrescentar ali 1.600 eu consigo transformar essa parte aqui que vem daqui até aqui em X menos 40 ao quadrado então fica o que? X menos X zero ao quadrado então já resolveu o meu problema só que o que eu preciso fazer? eu preciso também vir nesse segundo lado e acrescentar 1.600 por que isso é uma balança se eu acrescento um peso de um lado eu devo acrescentar o mesmo peso do outro para a balança não desequilibrar tudo bem? gente Y ao quadrado veja que não tem mais nenhum termo com Y então eu posso simplesmente colocar assim Y menos zero ao quadrado porque Y menos zero é Y e fica ao quadrado e note que sobrou aí 1.200 então eu vou pegar esse 1.200 e vou passar para o outro lado com o sinal trocado então isso aqui vai dar igual apenas a 400 ou seja eu consegui pegar essa equação aqui colocar nesse formato e no segundo lado ficou um número positivo portanto isso daqui é a equação de uma circunferência mas agora vocês poderiam estar se questionando como é que você teve esta sacada aqui é adivinhação? não olha só quando o coeficiente de X ao quadrado for 1 eu simplesmente vou pegar a metade do coeficiente de X então quanto é a metade de 80? a metade de 80 é 40 e pego com o mesmo sinal do 80 para compensar eu devo somar o quadrado do 40 que eu peguei aqui certo? eu vou deixar aqui também na descrição um vídeo onde eu ensino o método de completar quadrados que é muito interessante você vai lá curtir e deixar seu joinha tudo bem? gente aí agora praticamente finalizamos ok? preste atenção quem é o centro dessa circunferência? o centro dessa circunferência é 40 zero tudo bem? o X do centro é 40 e o esponso do centro é zero porque eu pego com o sinal trocado porque aqui é menos então ficaria X menos 40 está exatamente no mesmo formato X menos zero está exatamente no mesmo formato pessoal e quem é o raio dessa circunferência? cuidado em não dizer que o raio é quatro centros o raio na verdade é a raiz quadrada de quatro centros que no caso é 20 então depois de todas essas contas a gente descobriu que na verdade o conjunto dos pontos que satisfazem essa relação aqui é na verdade uma circunferência cujo centro é 40 zero ou seja o centro dessa circunferência está aqui tem coordenadas 40 zero e essa circunferência gente ela vai ser mais ou menos assim deixa eu colocar aqui na outra cor essa circunferência ela vai dar mais ou menos assim todos os pontos que satisfazem essa relação eles estão sobre essa circunferência se eu pegar um ponto aqui por exemplo ele satisfaz essa circunferência essa distância do ponto A até o ponto que eu peguei sobre a circunferência ela vai ser o dobro dessa distância do ponto até é o ponto B a distância do ponto A até um ponto P linha vai ser o dobro da distância do ponto P linha até o ponto B então o outro bombeiro deve estar em qualquer uma das posições sobre essa circunferência os dois bombeiros na verdade vão ter que estar sobre a circunferência para que essa relação se mantenha essa relação de modo que essas distâncias se mantenham o dobro aí vejam só então como é que eu sei qual vai ser a distância máxima gente acabou você vai concordar comigo que quando a distância aqui ó quando eles forem diametralmente opostos ou seja o segmento que vai de um bombeiro até o outro passa obrigatoriamente pelo centro dessa circunferência então ó de um bombeiro até o centro vale 20 porque é o raio e do centro até o outro bombeiro vale 20 também porque é o raio portanto essa distância deve ser de 40 a distância máxima entre eles é 40 mas Claudio eles não podem estar a uma distância menor não pode por exemplo se eu tiver aqui um bombeiro no ponto P e outro bombeiro no ponto P linha é claro que eles estão nas condições aí impostas pela questão qual é o problema essa distância aqui ela não é máxima porque essa corda aí não é máxima qual é a corda máxima a corda máxima é o diâmetro que passa pelo centro da circunferência tudo bem então sem sombra de dúvida pessoal a resposta correta aqui é a letra B então viram que é uma questão difícil tá espero que vocês tenham compreendido é que não compreendeu também não tente mais aprender essas coisas daqui para o dia da prova tente aprender para o próximo Enem que você vai fazer porque você vai só quebrar a cabeça vou fazer uma live em breve mostrando questões fáceis do Enem aquelas que você deve dar prioridade tá bom tchau tchau se inscreva no canal deixa aquela curtida e até a próxima até mais tchau